Fala galera da Educação Infantil, bem-vindos a mais um encontro. Eu sou professora Carol e estou aqui novamente para fazer atividades com vocês. Sou morena, tenho cabelo preto, tenho os olhos pretos e hoje estou com o vestido vermelho. Hoje eu vim conversar com vocês sobre alguns espaços da nossa cidade. Aqui na minha mesa eu trouxe vários brinquedos porque nós vamos conversar hoje sobre ruas. Fala aí você de casa, você sabe o nome da rua onde você mora? Se você não sabe, depois você vai perguntar para um adulto aí da sua família. Pessoal, quando eu era criança as pessoas tinham um hábito bem legal de colocar as cadeiras de praia na rua, de ver as crianças brincando nas ruas e eu guardo muito isso na memória. A gente andava de bicicleta, jogava bola, andava de skate, de patins, era super diversão. A rua era um espaço de encontro entre as pessoas e ainda é. Mas hoje em dia isso não é muito comum. Na verdade, em alguns bairros as crianças ainda brincam nas ruas. Só que as ruas têm muitos perigos, você sabe, não é? E a gente fica com medo dos perigos da rua e o principal deles são os automóveis passando. Imagina só, as crianças brincando e os automóveis passando. É perigoso, não é? E se a gente perceber também, de uns tempos para cá, os muros das casas estão cada vez mais altos para as casas ficarem mais protegidas de muitos perigos. É pessoal, são outros tempos. Só que tem uma curiosidade para eu falar com você. Você costuma se encontrar com os seus amigos na rua? Olha, aqui na nossa cidade tem várias ruas que aos domingos elas fecham e viram áreas de lazer e aí é seguro brincar nessas ruas. Eu trouxe uma foto para a gente conversar sobre isso. E por falar em brincar na rua, essa aí é uma das ruas que são fechadas e viram áreas de lazer aos domingos e também aos feriados. Tá aí uma boa oportunidade de brincar na rua, de se encontrar com os amigos ao domingo, de andar de bicicleta e nessas ruas as pessoas também se encontram para conversar. Você sabia que eu já vi até uma festa de aniversário uma vez? Numa dessas áreas de lazer, dessas ruas de lazer? Olha só que curioso. Bom pessoal, agora eu convido você a fazer uma atividade mão na massa. Aqui no estúdio eu vou fazer usando lanterna. Em casa você vai experimentar com a ajuda de um adulto ir para um lugar aberto. Pode ser uma dessas ruas que fecham os domingos feriados ou pode ser outro espaço de lazer que fique bem aberto e um dia de bastante sol, porque nós vamos brincar com as sombras. Para essa atividade eu separei uma folha, escolhi alguns brinquedos para fazer a brincadeira, tá? E aí você escolhe os brinquedos que você tem aí na sua casa, tá? E eu também vou utilizar a minha lanterna. Eu vou imaginar que a minha lanterna é a luz do sol e aqui eu vou brincar que eu tô num espaço aberto e num dia bem ensolarado. Bom, eu vou posicionar o meu brinquedo aqui no cantinho da folha, na lateral, tá? E agora eu vou ligar a lanterna e você aí imagina que a minha lanterna é o sol bem forte batendo. E olha só que interessante. Com a luz do sol eu percebo, olha a sombra que tá se formando aqui com o meu brinquedo. Eu vou colocar outro brinquedo para a gente ver. Vou colocar aqui, ó, o astronauta. Olha lá que legal a sombra do astronauta. Com a luz do sol a gente também vai conseguir ver uma sombra assim. Você vai experimentar fazer em casa depois com uma canetinha o desenho em volta dessa sombra que se formou. Que tal a gente assistir essa atividade feita com a luz do sol? Olha aí! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto